Em mais um minuto Suporto a sua ausência Não vejo razão Pra viver sem a sua presença És tudo o que quero e procuro Não sei se consigo encontrar Tudo é tão diferente, meu bem Se você não está Entro em meu carro e começo a rodar Sem destino Sem ter você ao meu lado Eu nem imagino Que vou cada vez mais distante Sem saber voltar Vou procurar noite e dia Até lhe encontrar Entre meu carro e começo a rodar Que vou cada vez mais distante Sem saber voltar Vou procurar noite e dia Até lhe encontrar Que vou cada vez mais distante Sem saber voltar Vou procurar noite e dia Até lhe encontrar